Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar aqui de alguns temas relativos à receita pública. Os temas que nós vamos tratar são as categorias de receitas públicas, também chamadas de classificação das receitas. Vamos também abordar as fontes das receitas, que tem a ver com as classificações, estágios da receita pública e dívida ativa. E também há uma previsão para falarmos um pouquinho sobre a conceituação e classificação da receita de despesa orçamentária brasileira, mas essa está embutida dentro dos assuntos iniciais que nós tratamos. Eu começo aqui vendo a questão da classificação das receitas públicas, né? Seria o nosso primeiro tempo, as categorias de receitas públicas que nós temos. Veja bem, receita é o nome que se dá para o ingresso de recursos públicos, de dinheiro principalmente, e de valores financeiros nos cofres públicos do Estado, da União ou dos municípios. E receita, ele é um tipo especial de ingresso que entra nos cofres públicos com a intenção de permanência. Ou seja, é um recurso que ele entra sem haver uma necessária obrigação de restituição de valores. Então ele não é propriamente um valor que possa ser confundido com um mero ingresso. Existe no direito financeiro essa diferenciação. Existe o gênero dos ingressos públicos, que são os valores que ingressam nos cofres públicos, independente de permaneceriam ou não. E como uma subespécie dos ingressos, nós encontramos as receitas públicas. Receita vem do latim recepta, quer dizer, o valor que é recebido pelo governo, pelo Estado em geral. Há várias classificações consagradas pela doutrina e pelos autores de Afro, que vão procurar estabelecer diferenciações e espécies de receitas. Uma primeira classificação é aquela que vai dividir as receitas entre receitas orçamentárias e receitas extra-orçamentárias. As receitas orçamentárias... Bom, antes disso, vamos recuar um pouquinho, para lembrar que a administração financeira e orçamentária do Estado, ela respeita o princípio da programação e o princípio do planejamento. Então, todo gasto, todo recebimento, todos os fatos financeiros que ocorrem com o Estado, eles fazem parte de uma programação e de um planejamento. Dificilmente eles acontecerão a esmo ou de maneira improvisada. Normalmente, eles estão vinculados a um breve instrumento de planejamento, que vai planejar e organizar e prever as ações governamentais de uma maneira geral. Esse grande planejamento que nós temos se chama orçamento. O orçamento programa, que é o mecanismo, a técnica orçamentária usada pelo Brasil desde 1964, ele é uma técnica de orçamento, que ela vai agregar planejamento, gestão e orçamento. Então, esses três elementos estarão contidos numa mesma técnica, num mesmo documento, numa mesma norma. Essa norma assume no nosso país a forma de uma lei ordinária. E essa lei ordinária é de observância obrigatória por todo e qualquer agente público e por toda e qualquer pessoa que tenha a posse, detenção ou uso de recursos públicos. Por isso que as receitas, em regra, deveriam ser todas orçamentárias. Por isso, essa classificação que diferencia receita orçamentária de extra-orçamentária, ela está tomando como parâmetro se essa receita está incluída no orçamento ou não. Porque existem receitas que devem ser previstas no orçamento. Em regra, uma das funções da lei orçamentária anual é prever a receita do ente federativo ao qual aquele orçamento se reporta. Então, se nós estamos falando, por exemplo, da lei orçamentária da União, um dos papéis que ela desempenha é prever a receita que a União receberá no ano seguinte, ou seja, no ano do exercício. Essa função de previsão de receitas, ao contrário do que muitos poderiam supor, ela não é uma função que seja feita aleatoriamente. Ela é uma função obrigatória da lei orçamentária anual, o que significa que os valores que o Estado vai receber são previstos. Previstos sobre mecanismos científicos, ou seja, técnicas, o uso de mecanismos, de técnicas de previsibilidade. Não se vai trabalhar jamais aqui com elementos que sejam frutos de crenças, de adivinhações ou coisa do gênero. Isso nós vamos depois ver nos estágios da receita pública, que um dos estágios da receita pública é a previsão da receita. Mas nem todas as receitas, nem todos os valores que o Estado recebe são fruto desta previsão. Prever o futuro é uma atividade sempre incerta. mesmo que ela seja desempenhada de acordo com as técnicas científicas. Nós podemos prever da melhor forma possível o futuro, mas sempre acontecerão eventos que fogem à previsibilidade. E aí nós entramos no campo das receitas extra-orçamentárias, que seriam aquelas receitas onde não é previsível, não é, digamos, razoável exigir que elas façam parte da previsão orçamentária. Por isso poderíamos dizer o seguinte, que receitas orçamentárias são as receitas que respeitam ou que estão incluídas na lei de orçamento, e as extra-orçamentárias são aquelas onde não há obrigação de que elas façam parte da previsão orçamentária. Por exemplo, o exemplo das receitas orçamentárias, o que seriam receitas orçamentárias? Receita tributária, por exemplo. A receita tributária é previsível. É possível aplicar sobre a receita tributária técnicas atuariais, técnicas de previsibilidade. Ora, se a União sempre arrecadou X milhões de imposto de renda, presume-se que ela deve arrecadar uma quantia parecida, levando em consideração a mutação dos fatos, a evolução das situações e uma série de outros cenários. Mas é possível a previsibilidade. Por isso que receitas tributárias são receitas orçamentárias. Outro exemplo de receitas orçamentárias são as receitas patrimoniais, receitas que o Estado ofere, confere quando ele aluga um imóvel, quando ele cede um imóvel remuneradamente, ou outra forma de receita. Por exemplo, o pagamento de direito de uso de imóveis da União, por exemplo, é uma receita patrimonial. Receita agropecuária também é uma outra receita orçamentária. Receita industrial, são receitas todas elas orçamentárias. Até mesmo receitas de operações de crédito. A operação de crédito é receita de capital, mas ela é orçamentária, porque é obrigatório a inclusão no orçamento da previsão de operações de crédito. A União vai realizar a operação de crédito, vai receber recursos, então isso tem que estar previsto no orçamento, tem que estar contabilizado no orçamento. A própria receita também de alienação de bens, é uma receita orçamentária. Amortização de empréstimos e etc. Já receitas extra orçamentárias, elas contam com exemplos que seriam o valor relativo a calções, a fianças, a depósitos bancários que são feitos, por exemplo, o contribuinte que quer questionar um tributo, ele deposita uma quantia numa conta judicial, que na União hoje ela é disciplinada pela lei 9.703, predominantemente, então depósitos, fianças, calções, que são apresentadas pelos contribuintes, são receita extra orçamentária. Não fazem parte, portanto, da previsão do orçamento, nem são obrigatoriamente controladas pelo orçamento. Isso não quer dizer que elas sejam receitas não controladas, existem controles, só que o detalhe é que esses controles não estão dentro do orçamento, eles estão em outros controles próprios que vão manter essas receitas em ordem. Também salários não reclamados, são exemplos de receitas extra orçamentárias, e uma que é muito importante, que são as chamadas operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias. As operações de crédito por antecipação de receitas são apelidadas em AFO com a sigla ARO, A-R-O. As AROs, elas são tipicamente lembradas como receita extra orçamentária, porque apesar de serem autorizadas pela lei de orçamento, o seu valor exato não é contabilizável na lei de orçamento, visto que ele é um empréstimo de curto prazo, que é feito durante a execução orçamentária. Por isso que ele não é receita orçamentária. Também retenções na fonte, que são feitas por órgãos públicos, como por exemplo o INSS, o FGTS, inscrições em restos a pagar, também é um exemplo de receita extra orçamentária, e os serviços da dívida a pagar. São todos exemplos de receita extra orçamentária. Uma outra classificação agora, vai dividir as receitas entre receitas derivadas e receitas originárias. Essa classificação, ela é chamada de classificação segundo o critério da coercitividade. Coercitividade ou coercitivo vem de coação, vem de forçar alguém a se comportar de uma determinada maneira. Por isso, o Estado, quando ele recebe recursos, ele pode estar forçando o cidadão a dar esse recurso, ou ele pode estar convencendo o cidadão a lhe dar esse recurso. O mesmo Estado que se comporta como autoridade, e que se impõe sobre o cidadão com uma supremacia, que lhe é dada pela lei, o mesmo Estado também pode ser agente econômico. O Estado pode se comportar aqui como indústria, como comércio, como prestador de serviços. Ele vai convencer o cidadão a contratar dele, e não do setor privado. Então, aí nós temos receitas que podem adivir desta atividade do Estado como autoridade, aonde ele exerce o seu chamado use impere, ou o seu direito de mandar, o seu direito de imperar, e essas receitas serão chamadas de receitas derivadas. derivado é algo que vem de outra coisa. Então, da onde que vêm essas receitas? Elas são derivadas da atuação do Estado como autoridade, ou seja, do seu use impere, do seu direito de imperar. Já as receitas originárias são aquelas que o Estado receberá na atuação da atividade econômica. Ele se comporta como agente econômico, e não como autoridade. O Estado não está forçando o cidadão a alugar o imóvel que lhe pertence. O Estado não está forçando o cidadão a comprar o produto que o Estado está vendendo. O cidadão compra porque ele julga que é bom para ele comprar. Então, é como se ele estivesse fazendo um negócio com liberdade de iniciativa, e ao invés dele estar comprando de um fornecedor particular, ele está comprando do governo. Então, essa é a ideia em torno disso. Receitas que são advindas desta atividade sem coerção são chamadas de originárias. Receitas que vêm desta imposição são receitas derivadas. Exemplos de umas e de outras. Com relação aos exemplos das receitas derivadas, nós vamos encontrar dois principais, que você já ouviu falar com certeza. Os tributos são receitas derivadas e as penalidades também são receitas derivadas. São as mais comuns, aliás. Mas existem outros tipos que o Brasil não pratica muito. Por exemplo, países da Europa que participaram da Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel também, recebem reparações de guerra, que são valores pagos por outros estados porque perderam a guerra e por força de tratados internacionais. Então, essas reparações pagas de um Estado para outro, elas têm natureza de receita derivada porque elas são impostas por uma norma jurídica e o descumprimento delas gerará uma sanção. Aquelas mais comuns, entretanto, são os tributos, as taxas, os impostos, as contribuições de melhoria, etc. Já exemplos de receitas derivadas, perdão, de receitas originárias, nós vamos encontrar como receitas originárias a receita agropecuária, a receita patrimonial, via de regra, salvo exceções, a receita industrial, a receita comercial, elas são receitas originárias. E quando o Estado também oferece linhas de crédito voluntárias, que o cidadão toma se quiser, essas receitas serão também de natureza originária. Seriam, portanto, então, duas classificações cabíveis aqui. Outra classificação ainda, esta muito mais frequente nas provas de concursos, é uma classificação que se baseia no critério econômico, ou também ela pode ser considerada como critério da fonte da receita. Então, essa classificação, que é a classificação adotada pela Lei 4.320, e que também é a classificação usada pelo Manual Técnico do Orçamento, é uma classificação que ela está preocupada qual é a fonte que gerou aquela receita. Ou seja, o Estado tirou aquele dinheiro da onde? Essa é a questão central. E aí, nesse ponto, nós temos dois tipos de receitas aqui a considerar. As chamadas receitas correntes e receita de capital. A definição de receita corrente de capital é dada pela Lei 4.320. A Lei 4.320, eu vou colocar essa lei para você dar uma olhadinha, ela vai definir o que se entende por receita corrente e por receita de capital. Primeiro, nós vamos ver aqui o que se entende por receita corrente, qual é a classificação das receitas que nós temos. Então, deixa eu mostrar aqui para você. A primeira classificação da receita, né? Ela vai trazer a definição de receitas correntes aqui no artigo décimo, né? No artigo 11, perdão, da Lei 4.320. Veja só. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas. Veja só. Receitas correntes e receitas de capital. E aí ele diz aqui, são receitas correntes a receita tributária, receita de contribuições, como, por exemplo, contribuição do FGTS, contribuições previdenciárias, contribuição do COFINS, do PIS e etc. Temos também como receita corrente a receita patrimonial, que são valores relativos a aluguéis, que são pagos ao governo federal, estadual e municipal, direito de uso de imóveis, principalmente, tá? Receita agropecuária, valores pagos quando o ente federativo vende produtos agropecuários. Receita industrial, receita de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros, recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis e despesas correntes. Essa parte marcada em azul corresponde a chamadas transferências correntes. Transferências correntes são valores transferidos de outro ente federativo. Por exemplo, o município recebe um valor provindo da União. Isso é fruto de um convênio firmado entre o município e a União, onde a União passa um valor e esse valor, via de regra, não tem contrapartido, ou seja, ele não é pagamento de um serviço ou de um produto vendido, e também não se confunde com tributo. Ele é uma colaboração, um valor que está sendo pago pela União para o município, para que o município use isso em proveito dos seus munícipes. Isso, via de regra, é documentado através de um convênio firmado entre os entes federativos. Então, quando esse dinheiro está entrando, ele é transferência corrente, porque o dinheiro que está entrando, ele é destinado a pagar despesas correntes. Despesas correntes são despesas que o Estado, o município, a União utilizam para o funcionamento normal dos seus serviços. Pagamento de funcionários, por exemplo, pagamento de aposentadorias e pensões são despesas correntes. Certo? Essas seriam as receitas ditas correntes, certo? Mas nós temos uma segunda categoria também no critério econômico, que são as receitas de capital. São receitas de capital, segundo o parágrafo segundo, as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas. Então, veja bem, toda operação de crédito, ela vai gerar uma operação de capital. Operação de crédito é operação de capital, porque implica em que alguém que tem dinheiro sobrando, está passando esse dinheiro para outro, mediante um pagamento de juros ou de outra espécie de direito. Então, quando alguém empresta dinheiro para o município, por exemplo, e o município está recebendo este empréstimo, está recebendo o dinheiro que ele emprestou, nós temos aqui uma receita de capital. Tudo que diz respeito à operação de crédito é sempre relacionado à operação de capital, né? Também nós temos aí as receitas oriundas da conversão em espécie de bens e direitos. Quando o município, o Estado, a União vende um prédio, vende um carro, vende produtos inservíveis, faz um leilão, por exemplo, e arrecada valores com a venda desses bens, nós temos aí uma operação de capital. Nesse caso, quando o dinheiro está entrando, é receita de capital, tá? Além disso, ainda nós temos os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinadas a atender despesas classificáveis em despesa de capital. Aqui nós estamos falando das transferências de capital. Temos transferências correntes, valores vindos de outros entes para cobrir despesa corrente, valores vindos de outros entes para investir em obras, para investir em infraestrutura, aí é transferência de capital. Então, a transferência pode ser corrente ou de capital, depende da despesa que ela vai pagar, né? E ainda nós temos uma figura aqui que é o chamado superávit do orçamento corrente. E o que é superávit do orçamento corrente? Parágrafo terceiro conceitua para nós o que seria isso. O superávit do orçamento corrente é o resultante do balanceamento dos totais de receitas e despesas correntes apurado na demonstração a que se refere o anexo 1. não constituirá item da receita orçamentária. O superávit do orçamento corrente, portanto, ele é considerado uma receita extra-orçamentária também. É um exemplo de receita extra-orçamentária. E ele falou aqui para nós que é o dinheiro que sobra positivo, é o dinheiro que sobra em caixa quando já fez o balanço entre despesas correntes e receitas correntes. Então, porque a princípio receita corrente vai pagar a despesa corrente e receita de capital serve para pagar a despesa de capital. Executamos o orçamento. Tinha lá receita corrente prevista de um milhão e gastou despesa corrente de 800 mil. Isso quer dizer que o município economizou 200 mil no pagamento das despesas correntes. Esse dinheiro que sobra, ele se transforma numa receita extra-orçamentária e ele vai ser chamado de superávit do orçamento corrente. Ou seja, aquilo que era valor corrente agora se tornou capital. Por quê? Porque é dinheiro que sobrou. Capital é aquilo que está acumulado, não é aquilo que está corrente. Água corrente é a água que está correndo, certo? A água acumulada é capital. Então, essa é a diferença central dentro dessa classificação econômica. Tudo bem? Então, essa seria uma classificação muito importante, ela cai muito em provas de concursos em geral. Bem, nós temos aqui ainda para ver a questão dos estágios da receita pública. O que vem a ser estágios da receita pública? É um outro tema importante. Bom, naquela primeira parte, só para encerrar, nós vimos as categorias e vimos as fontes. Porque quais são as fontes das receitas? tributo, exploração patrimonial, atividade agropecuária, atividade comercial, operações de crédito, essas são as fontes das receitas. É onde o Estado tira dinheiro para ele poder pagar as suas despesas. Agora, o que nós vamos enfrentar aqui nos estágios é uma coisa diferente. Nos estágios, nós temos aqui um processo pré-ordenado que o Estado deverá observar para poder receber validamente as suas receitas. Porque receita é algo que o Estado precisa seguir o princípio da legalidade para poder receber. Ele não pode receber de qualquer jeito. A receita não pode ser ilícita. O Estado tem que agir licitamente. Por isso, existe um processo ordenado, organizado, que vai fazer com que essa receita possa ser recebida pelos cofres públicos sem a preocupação com alguma espécie de ilegalidade. Os estágios servem também para organizar a contabilidade pública. Permitem, portanto, que exista um método lógico ordenado ou concatenado para que essa receita possa ser contabilizada, controlada, verificada se ela foi ou não realizada. Segundo os autores, existe uma divergência na classificação, porque há alguns autores, autores mais antigos, que enxergam três estágios da receita pública. Já outros autores mais modernos verificam quatro estágios para essa receita pública. Eu sou um dos autores que me filiu a essa teoria mais moderna, que vai visualizar quatro estágios para a receita pública. O primeiro estágio que nós teríamos aqui é o da previsão. A previsão é o estágio que ocorre durante a elaboração da lei orçamentária, onde os elaboradores da lei orçamentária deverão utilizar-se de mecanismos científicos, de mecanismos lógicos e ordenados que são fornecidos pelo SIDOR, são fornecidos pelo CIOP, que é o seu sucessor atual, e esses mecanismos vão fazer com que os elaboradores da lei orçamentária considerem no planejamento qual é a quantidade provável de recursos que será arrecadado no exercício seguinte. Então, é um exercício de futurologia, mas feito com fundamentação. Basicamente, essa é a noção que eu gostaria que você guardasse. Mas nós temos dois artigos da lei de responsabilidade fiscal que tratam da previsão. Eu vou citar aqui para vocês o artigo 11 da lei de responsabilidade fiscal, que fala da previsão da receita. Então, diz que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. O artigo 12 fala para nós o que compõe a previsão da receita. Então, a previsão da receita observará as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações da legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes à aquele em que se referirem e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Você pode perceber, portanto, primeira conclusão do artigo 12. Primeira conclusão do 11. A previsão não é um favor que o legislador faz, que o orçamentista faz. Isso é uma obrigação. Ele faz parte, ele é cumprimento do princípio da responsabilidade fiscal. O administrador, o planejador que está elaborando a lei orçamentária e não manda bem na previsão, ele está descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Pode haver consequências. Então, tem que mandar bem nessa hora. Por quê? Porque se a gente prevê adequadamente qual é a receita, você consegue dimensionar com maior exatidão as despesas. E aí o equilíbrio orçamentário fica preservado. Agora, se você prevê a receita errado, você vai ter problema de caixa, você vai ter problema de dinheiro sobrando, vai estar tributando demais a população sem necessidade. Ou ainda vai estar tributando de menos, porque não está trazendo a quantidade de recursos necessários para fazer frente aos gastos públicos. Por isso, é preciso levar em consideração esse critério. Outra conclusão que nós tiramos aqui é que não é um único critério que é usado na previsão. Leva-se em consideração as leis vigentes, as alterações que vão acontecer na lei, que provavelmente vão aumentar a receita. Então, surgiu uma nova lei tributária que criou uma nova alíquota de um imposto. Então, isso aí tem que ser contabilizado, porque esse imposto vai ser cobrado agora no exercício seguinte e vai aumentar a arrecadação. Então, isso tem que ser contabilizado, né? Então, todos esses elementos têm que ser vistos. Terceira conclusão é que a previsão é um método científico de previsão. Ele não é um método de achismo. Ele não é um chute. Ele é um mecanismo que deve levar em consideração todos os elementos possíveis naquele momento que se está fazendo essa previsão para poder avaliar quanto será de fato a receita, né? Então, esse seria o primeiro estágio da receita pública que seria o da previsão, ok? Bem, depois dele nós temos o estágio do lançamento. Diferente da previsão que acontece na época da elaboração da lei orçamentária, o lançamento não acontece na lei orçamentária. Ele acontece na execução da lei orçamentária. E, mais precisamente, ele é um mecanismo utilizado pela administração com atos concretos. O ato de lançamento é um ato administrativo. Às vezes, antecedido de um procedimento, às vezes, não. Mas o lançamento é um elemento importante e é um dos estágios da receita pública. Os antigos autores, eles acreditavam que os estágios da receita começavam aqui. eles não viam a previsão da receita como um estágio. Eles enxergavam o primeiro estágio verdadeiro da receita pública no lançamento. E o lançamento é conceituado no artigo 53 da lei 4.320. O artigo 53 desta lei estabelece o seguinte, que o lançamento da receita é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Veja que, portanto, primeira conclusão. O lançamento não é um ato bilateral, ele não é um contrato. Ele é um ato unilateral da administração aonde a administração constata que alguém lhe deve alguma coisa e vai fazer o registro disso. Segundo elemento, o lançamento ele tem uma função dúplice, talvez tríplice. ele tem a função contábil de contabilizar o valor a favor do erário, ele tem a função de constituir o crédito, portanto, é uma função jurídica, que é a função de documentar e formalizar esse crédito ao contribuinte, notificando-o e dando-lhe prazo e orientações de como fazer o pagamento, né? E terceiro, ele é um ato de fiscalização, porque ele é um ato aonde a autoridade está verificando se realmente existe mesmo esse crédito ou não. Portanto, a autoridade tem que proceder com responsabilidade, ela não pode simplesmente sair cobrando e se ela percebe que aquela quantia não lhe é devida. O Estado não pode cobrar algo que ele sabe que não lhe é devido. Por isso, o ato de lançamento ele é um ato que verifica também a legalidade da cobrança, né? Isso é muito importante nessa definição. O lançamento ocorre tanto em receitas tributárias como receitas não tributárias. O lançamento tributário, ele tem um conceito próprio que é trazido pelo direito tributário e é estudado com base nos artigos 142 a 150 do Código Tributário Nacional. Para o lançamento tributário, há três modalidades de lançamento possíveis. O lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. O terceiro, que é o lançamento por homologação, ele é o mais comum na vida moderna. O contribuinte, sabendo da existência da obrigação, ele antecipa o pagamento, faz o cálculo e antecipa esse pagamento sem uma prévia fiscalização. E aguarda por um certo período de tempo que essa fiscalização aconteça e que confirme se ele pagou corretamente ou não. Se passado esse período de tempo, dá-se a homologação do pagamento. Esse período de tempo na atualidade para atributos é de cinco anos contados do respectivo fato gerador. Tá ok? Então, o segundo estágio da receita pública seria o lançamento. O terceiro estágio da receita pública é o da arrecadação. A arrecadação é aquele estágio a partir do qual, uma vez já feito o lançamento e formalizado, vai ser notificado o contribuinte e cobrado dele esta quantia. Então, feito o lançamento, manda-se ao contribuinte uma notificação, onde o contribuinte toma a ciência do débito que ele possui, qual é o prazo que ele tem para efetuar o pagamento, a forma de pagamento e todos os demais detalhes necessários e ele terá, inclusive, a possibilidade no lançamento de impugnar esse lançamento, de discordar dele e de instaurar uma discussão administrativa a esse respeito. Vencida essa fase, concluído o lançamento, aí é a hora da arrecadação, a partir do qual o contribuinte se rende ao lançamento e efetivamente entrega ao agente recebedor a quantia que é devida. Bom, a arrecadação ela é disciplinada na Lei 4.320 e a Lei 4.320 estabelece essa definição no artigo 55 que fala o seguinte, Lei 4.320, os agentes de arrecadação devem fornecer recibos da importância que arrecadarem. Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga, a soma arrecadada, proveniência, classificação, bem como a data assinatura do agente arrecadador. E os recibos serão fornecidos em uma única via. Então, veja bem, agente arrecadador é aquele indivíduo, é aquele agente, é aquele órgão que foi incumbido pela administração pública de receber as receitas. Na vida normal, na vida atual, os agentes arrecadadores são quase sempre os bancos, na maior parte das vezes são os bancos, mas não precisa ser só os bancos. Existe também casos de municípios, principalmente, que possuem agentes arrecadadores próprios, às vezes tesourarias, pagadorias, que fazem parte da própria prefeitura. Não há necessidade, em todos os casos, que o agente arrecadador seja uma pessoa distinta do ente federativo credor. Na verdade, ele pode ser o próprio ente federativo credor. O que a lei estabelece é que sempre, todo e qualquer pagamento, todo e qualquer dinheiro recebido, o contribuinte tem direito a recibo. Não pode se negar a dar o recibo ao contribuinte ou um documento que faça, às vezes, a esta figura aí. Esse seria, então, o terceiro estágio da receita pública. E o quarto e último estágio da receita pública é o recolhimento. O recolhimento não se confunde com a arrecadação. A arrecadação é quando o contribuinte entrega o dinheiro ao agente arrecadador, ao banco, por exemplo. Quando o banco transfere esse dinheiro recebido para a conta única do tesouro, aí nós temos o quarto e último estágio, que é o recolhimento. E o recolhimento ele é disciplinado pelo artigo 56 da lei 4.320 e ele é orientado pelo princípio da unidade de caixa, porque o recolhimento ele é feito via de regra para a conta única do tesouro. Então, esse artigo 56 eu vou mostrar ele para você agora na lei 4.320. Diz que o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrito observância o princípio de unidade de tesouraria vedada a qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. O artigo 56 ao mesmo tempo em que ele disciplina o recolhimento, ele também dá o conceito que nós temos no ordenamento jurídico para o princípio da unidade de caixa ou unidade de tesouraria, que é tudo a mesma coisa. E ele também estará fazendo alusão aqui à conta única do tesouro, porque a conta única do tesouro é o grande instrumento a serviço desta fórmula aqui. Então, muito cuidado para não fazer confusão entre arrecadação e recolhimento. E eu vou até mostrar para vocês um exercício agora de prova de concurso público que tentou confundir os candidatos com essa questão. Aliás, não é agora. Eu vou primeiro falar da dívida ativa e no finalzinho a gente fala lá dessa questão. Bom, agora mais um outro assunto, o assunto final que eu quero tratar aqui com vocês é a respeito da dívida ativa. Qual é o conceito de dívida ativa? Dívida ativa, pessoal, vai ser aquele instrumento utilizado pela fazenda pública, pela União, pelos estados, pelos municípios, para contabilizar os valores que são devidos ao governo e que não foram pagos. Ou seja, já foi feito os estágios da despesa da receita pública, mas o contribuinte não pagou a quantia. Então, quando ele não paga a quantia devida, essa quantia vai para uma conta especial, vai para um grupo especial chamado de dívida ativa. A dívida ativa, portanto, separa-se em relação às demais formas de receitas. Então, existe a receita de dívida ativa que seriam aqueles valores a pagar. Seria mais ou menos isso. Na dívida ativa, nós temos aí as formas da dívida ativa que podem ser de dívida ativa não tributária, que são aqueles valores devidos de causas que não são relacionadas a tributos, não é dívidas de impostos, não é dívidas de taxas, não é dívidas de contribuição de melhoria. E nós temos a dívida tributária, que é aquela que não foi paga em relação a impostos, taxas e contribuições de melhoria. Além disso, também nós temos o fenômeno da inscrição. Os valores que são incluídos neste campo da dívida ativa, eles devem ser verificados e inscritos por um órgão definido pela lei previamente. É preciso, portanto, que esse órgão detenha competência para fazer a inscrição. E ele é um ato de controle da legalidade desses créditos. Por isso, esse órgão tem que verificar se esses créditos realmente são devidos, se eles respeitaram o processo legal devido para a sua constituição e se os direitos do devedor foram respeitados ou não. Na União, quem faz esse papel é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nos estados e municípios, a legislação local definirá um órgão competente para essa função. Além da inscrição, nós temos a questão da representação formal e essa representação formal é feita internamente na administração pela inscrição em dívida ativa, que fica nos sistemas internos, e para a sua representação externa é tirada uma cópia dessa inscrição na forma de uma certidão. Essa certidão é chamada certidão de dívida ativa. Ela é que representa, portanto, o valor inscrito em dívida ativa com informações contidas nesse banco de dados. As características da dívida ativa são de que a dívida ativa tem a presunção de certeza, liquidez e de prova pré-constituída. Uma vez incluído o valor na dívida ativa, quem tem que provar que aquele valor não existe ou não é devido é o contribuinte, ou seja, o ônus da prova inverte em relação ao contribuinte. E a certidão de dívida ativa tem força de prova por si só. Ela não precisa vir acompanhada de cópias de documentos. A certidão em si tem uma presunção já relativa de certeza e liquidez e de prova pré-constituída. Agora sim, agora é hora de nós darmos uma olhada no nosso exercício que foi aplicado em 2018 pela CESP UNB. E a CESP perguntou o seguinte, julgue o item a seguir relativo à receita pública. Esse tipo de questão é aquela questão de julgamento de certo ou errado que a CESP gosta de usar. Então ela afirmou o seguinte, que a arrecadação de receita pública é o ato de transferir aos cofres públicos os valores monetários entregues pelos contribuintes. Será que isso é verdadeiro ou falso, hein? Isso daí é errado, né, pessoal? Porque ele está confundindo a arrecadação com o estágio da receita pública relativo ao recolhimento. E essa definição que ele está dando aqui não é de arrecadação. A arrecadação é quando o cidadão acatando o lançamento ele recolhe o valor no banco. Quando o banco passa o dinheiro para a conta única do tesouro aí nós temos o recolhimento. Então ele está dizendo aqui que quando o banco transfere ao cofre público a conta única do tesouro o dinheiro seria arrecadação, não é. É o estágio 4, não é o estágio 3 que ele está descrevendo aqui. Está certo? Então errada esta afirmação. Essa seria a resposta do gabarito desta prova. Valeu então pessoal. Então eu vou me despedindo de vocês. Um forte abraço, bons estudos e a gente se vê. Tchau, tchau.